São duas horas da manhã Olha onde estrela lá fora E a lua engolindo A neblina Da fumaça que sobe Buscado em outra velocidade Tudo termina O vento forte Trai de volta Tudo que eu tenho São muitos pensamentos em você Tudo que proponho Uma trégua de você E aparecer Eu sou aquilo que sou Nada muda a não ser Com você Contigo Ainda sobrevivo Tantos dias Tantos momentos Tantos dias Quando eu penso Nem ter ligado em você Nada me faz enropecer, quando eu beijo e não tenho coragem de te ligar Falar alguma bombagem, bomba e meu amor Boa noite amor, bom dia Tudo, tudo fica nesse brinho, programa na TV Distante quando eu lembro de você e os pensamentos me invadiram Nada me socorre, carnalzinho Quando estou pensando em você Meu amor, quando eu penso em você Tudo fica assim Fora do ar Meu amor, meu amor Meu amor, chega em casa não demora Amém.